Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito do livro A Sabedoria dos Mitos Gregos, do Luc Ferri, publicado aqui no Brasil pela editora Objetiva. Bom, gente, dando aí alguns dados iniciais, a tradução deste livro é do Jorge Bastos e o autor, Luc Ferri, é um filósofo francês que chegou a ser ministro da educação na França e é bastante conhecido por fazer uma certa divulgação filosófica. Inclusive no Brasil ele tem alguns livros famosos e este livro, A Sabedoria dos Mitos Gregos, faz parte de uma coleção chamada Aprender a Viver. Aqui está até numerado, né? Aprender a Viver 2. O primeiro livro é este aqui, Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos. E a capa até uma lembra a outra. Este primeiro eu ainda não li, mas eu sei que bastante gente aqui no Brasil já leu e recomenda, inclusive professores de filosofia gostam desse autor. E eu já li um outro livro dele chamado A Mais Bela História da Filosofia, que eu adorei. E este aqui que eu resolvi fazer um vídeo separado para vocês, A Sabedoria dos Mitos Gregos, também achei incrível. Pelo que eu pesquisei, essa coleção Aprender a Viver teria 5 livros, mas no Brasil eu só encontrei esses dois. E este volume aqui, sobre a mitologia grega, é um pouco mais difícil de achar. Eu não sei se está esgotado nas editoras. Se eu encontrar o link para ele na Amazon, eu vou deixar aí no box de descrição, como eu sempre deixo. Mas se você não encontrar para vender nas grandes lojas, vale a pena dar uma olhadinha na estante virtual que é capaz de ter. Esse meu exemplar mesmo, ele é usado, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ele tem as bordas um pouquinho oxidadas pelo tempo, mas por dentro ele está perfeito. E a versão digital desse livro está disponível. Então, de qualquer maneira, eu deixo o link da Amazon aí no box de descrição para quem quiser adquirir pelo meu link. E eu vou inserir esse vídeo que eu estou gravando sobre o livro Sabedoria dos Mitos Gregos em duas playlists aqui do canal. Uma delas, a playlist de livros sobre filosofia, porque tem tudo a ver. E a outra playlist, que é a Papo de Historiadores, porque apesar de a mitologia não ser uma narrativa científica, rigorosa, acadêmica, como hoje a história é vista, com certeza ela é um riquíssimo documento histórico para a gente analisar. Então, a mitologia grega engloba uma série de fontes que é riquíssima para a gente entender um pouco mais daquilo que a gente chama de sociedade ocidental. E vamos falar do livro. A Sabedoria dos Mitos Gregos fala sobre mitologia grega e algumas das implicações que a mitologia grega vão ter na filosofia. Seguindo a mesma linha do outro livro dele, A Mais Bela História da Filosofia, que tem vídeo aqui no canal, o Luc Ferri, eu acho que talvez a maior qualidade dele, enquanto autor de filosofia, de divulgação filosófica, é que ele consegue enxergar os assuntos e os períodos da história da filosofia um pouco mais de longe. Isso significa que ele consegue identificar em cada período alguns pontos em comum. Mesmo tendo muitas correntes filosóficas, muitos pensadores diferentes dentro daquele período, ele olha de longe e fala, olha, esse período inteiro está falando mais ou menos sobre esse grande tema. Então, para mim, esse olhar panorâmico, que ele tem a capacidade de observar de uma forma muito impressionante, um olhar que consegue estabelecer semelhanças, conexões e padrões de pensamento, é um olhar muito valoroso. Justamente porque parece que, para mim, ele consegue organizar algumas informações que podiam parecer um pouco dispersas antes. O Luc Ferri me ajuda a ordenar na minha cabeça os períodos da história da filosofia dentro de grandes temáticas. E, no caso deste livro, ele vai olhar para as narrativas mitológicas gregas, inclusive ele vai falar, vai contar várias delas aqui no livro, isso é muito legal, e ele vai desvendar para nós leitores o quanto de filosofia já existe dentro daqueles mitos. E essa é justamente a primeira tese que o autor vai defender nesse livro, a de que a mitologia grega não é simplesmente um apanhado de lendas e de histórias mentirosas, como muita gente enxerga o mito, né? Hoje em dia, a palavra mito pode ser sinônimo de mentira, mas nesse contexto de mitologia, não é sinônimo. Mitologia não é sinônimo de um conjunto de histórias primitivas que servem para entreter uma população ou que não tem nenhuma preocupação com a realidade. Justamente é por meio do mito que surgem algumas das questões filosóficas mais profundas que depois vão ficar em evidência. Então, a mitologia, assim como a filosofia, busca entender a condição humana, quem somos nós, de onde nós viemos, por que estamos aqui. E a mitologia, assim como a filosofia, busca uma resposta para a pergunta talvez mais profunda que a gente tenha, que é como é que eu posso viver bem sabendo que eu vou morrer em breve. Seja esse em breve daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, ou daqui a muitos anos. Mas é a ideia de que, se nós somos mortais, como é que eu posso viver uma vida boa sendo mortal, sabendo que essa minha vida vai acabar? Como é que eu posso fazer com que essa minha vida efêmera seja a melhor possível? Depois da mitologia, quando a filosofia já estiver mais bem estabelecida, a área filosófica que vai cuidar dessa questão da vida boa chama-se ética, que tem a ver com o comportamento humano, com a tomada de decisões, com as escolhas que a gente faz. E isso significa que o Luc Ferri é adepto de uma tese dentro da filosofia, da história da filosofia, que é a tese da continuidade. Porque, vamos lá, a mitologia é mais antiga do que a filosofia. Ela tem uma estrutura mais ligada à ideia de fé, ela recorre a elementos sobrenaturais. E a filosofia grega se propõe puramente racional, que tenta explicar a realidade por elementos puramente naturais. E, durante o século XIX, foi muito forte a tese da ruptura. Seria a ideia de rompimento, de separação entre filosofia e mitologia, porque seriam dois tipos de raciocínios muito diversos, muito diferentes. Essa teoria acaba desembocando numa ideia de que a mitologia é inferior à filosofia, no sentido de explicar a realidade. Tem a ver com essa ideia de que o mito é uma espécie de historinha para dormir, que apenas povos muito primitivos, infantis, não têm filosofia e acreditam nos mitos. Que sabemos que é uma ideia bastante imperialista e bastante eurocêntrica também. Já a tese da continuidade defende que a mitologia existiu primeiro. Dentro da mitologia grega já existiam essas sementes filosóficas, essas sementes racionais e as sementes das temáticas e das perguntas que os gregos vão fazer a respeito do ser humano, da vida, da realidade. Então, a partir da mitologia surge a filosofia e aí sim elas vão se diferenciar. Como se a mitologia fosse um grande tronco de uma árvore e a filosofia formasse um ramo que vai por um caminho um pouquinho diferente. Então, quando eu digo que o Luc Ferri é adepto da continuidade, ele vai muito mais nessa linha de que, sem a mitologia grega, a filosofia grega não teria nascido. A filosofia grega depende da mitologia para que alguns temas, assuntos, perguntas fossem estabelecidos para que depois a filosofia fosse desenvolver de uma maneira diferente. Mas o que o Luc Ferri nos diz aqui nesse livro é que ambas, mitologia e filosofia, tentam responder a essa pergunta sobre a vida boa e as duas respostas, tanto a mitológica quanto a filosófica, tentam fazer isso sem recorrer ao sobrenatural, aos deuses. E aqui foi uma grande novidade para mim, porque a narrativa mítica admite elementos sobrenaturais, inclusive ela recorre bastante a eles, aos elementos divinos. Os deuses estão presentes nas narrativas mitológicas o tempo todo. Mas o argumento do Luc Ferri em relação a essa sobrenaturalidade é que, para ele, os seres humanos que fazem parte dos mitos gregos, eles precisam resolver a vida deles aqui e agora, na Terra, sem pensar que eles terão uma vida eterna, como vai acontecer depois com o raciocínio cristão, por exemplo. O raciocínio judaico-cristão, as religiões monoteístas, no geral, o Islã, vão falar bastante de uma vida após a morte. E os gregos, não. Para os gregos, a vida humana acaba. A característica principal da vida humana é que ela é finita, ela é mortal. Então, quando o Luc Ferri nos diz que os seres humanos das histórias mitológicas têm que resolver esse problema, como é que eu vivo agora a minha vida muito bem, sabendo que eu vou morrer em breve, sem recorrer aos deuses? A gente sabe que, nas histórias mitológicas, os deuses interferem na vida humana. Mas, num geral, os deuses interferem colocando obstáculos na vida humana e não dando respostas sobre como viver bem. A resposta sobre como viver bem é puramente humana. E a filosofia vai atrás disso também. Ele até fala que, nos mitos gregos, pela primeira vez, se esboçam uma espécie de sabedoria para mortais, esse é o termo que ele usa, ou uma espiritualidade laica. Eu achei esse raciocínio bem interessante, bem sofisticado, porque, na verdade, o que separa os deuses dos humanos, vocês sabem que os deuses gregos, eles são profundamente humanos, né? Apesar de eles terem esses superpoderes, o que os diferencia dos seres humanos é a imortalidade. Os deuses são imortais e os seres humanos são mortais. Os deuses nunca saberão as angústias humanas, porque eles não são mortais. E os seres humanos nunca saberão o que é ser imortal. Sendo assim, a salvação humana não está nos deuses. Nós, seres humanos, estamos sozinhos nessa tarefa de tentar entender como viver bem dentro da nossa condição de mortalidade. Dito tudo isso, que é a tese principal do livro, que está exposto no prólogo do livro, o Luc Ferri vai dividir estruturalmente em seis partes, como se fossem seis capítulos, praticamente seguindo uma linha cronológica. A parte 1 fala sobre o início de tudo, o nascimento do universo, o nascimento dos deuses, que nós chamamos de teogonia. E aqui surge mais uma ideia que ele vai defender, mais uma tese que aparece ao longo do livro inteiro. Começa na primeira parte e ele vai repetir bastante. Aliás, isso eu acho que é uma característica que torna os livros do Luc Ferri muito didáticos. Ele repete bastante aquilo que ele quer defender e você compreende a ideia em vários momentos diferentes. A ideia que ele vai defender na primeira parte, a primeira parte chama-se o nascimento dos deuses e do mundo, é a ideia de cosmos, que para os gregos é extremamente cara. Atualmente, a gente usa a palavra cosmos em português para falar sobre o universo. Para os gregos, é uma noção mais complexa do que isso. O cosmos é o universo, mas é um universo que está ordenado, que está organizado, de uma forma harmoniosa, justa, bela e boa. Ou seja, tudo tem o seu lugar. Todo mundo tem a sua função dentro deste cosmos, dentro desse universo organizado. Tudo tem um lugar natural e todos devem seguir essa ordem cósmica a fim de viver bem. O problema é que essa ordem cósmica não está dada desde o início, porque no início era o caos. A primeira entidade grega, o primeiro deus grego, era o caos, que é uma entidade não muito humana. O caos é como se fosse uma força da natureza, divina, mas bem longe de ser humana. E caos, assim como em português, caos significa uma grande desordem. O universo começa desordenado para os gregos. E mais um ponto, assim, crucial, que fez toda a diferença para mim, que é apresentado nessa primeira parte, tem a ver com isso que a gente está conversando, é que eu não tinha reparado, mas as primeiras entidades gregas, os primeiros deuses gregos, eles não têm essas características humanas bem definidas. Então, se você pegar o caos, Gaia, que é a Terra, Urano, que é o Céu, são os primeiros deuses, eles são muito mais forças naturais, porque nós ainda estamos muito próximos desse início, desse caos inicial. E à medida que eles vão se reproduzindo, e vão gerando outros deuses, que são outras gerações mesmo, os deuses começam a mudar de formato. Então, você tem os titãs, que ainda são forças bastante caóticas, e os filhos de Cronos, que é um titã, já são os deuses olímpicos, de primeira, de segunda gerações. E os deuses olímpicos, sim, são muito mais humanizados. Isso significa que eles são deuses que têm inteligência, parecida com a humana, razão, racionalidade. São deuses que têm argúcia, senso de justiça, e isso vai fazer com que eles sejam os responsáveis por organizar o universo, que antes era um caos, e vai ter que se ordenar para se firmar enquanto um cosmos, enquanto uma realidade ordenada, justa, bela e harmoniosa. Ou seja, é apenas a partir do momento em que os deuses usam a sua racionalidade, que os gregos chamam de logos, que o cosmos pode surgir. E para os gregos, é por isso que nós, seres humanos, conseguimos estudar, pensar sobre o cosmos, sobre o universo, porque ele tem uma lógica por trás, ele é racionalmente organizado. E nós, sendo seres racionais, temos a capacidade de entender como é que essa organização é feita. Então, nessa primeira parte, Luc Ferri narra o início do universo, dos titãs, da Terra, dos deuses olímpicos, e das guerras entre eles. E é dessas guerras que Zeus emerge como Deus Supremo. Ele é o Deus que vai conseguir organizar esse universo, e que estabelecerá a ordem cósmica. A parte 2 já se preocupa com o surgimento do ser humano. A grande pergunta é, como é que o ser humano, que tende muito a híbris, híbris é uma palavra grega que significa a injustiça, ou o desmedimento, o orgulho, como é que o ser humano, que tem essa tendência a questionar tudo, a querer sair do lugar que lhe foi estabelecido pelo cosmos, como é que o ser humano tem um lugar tão importante dentro desse cosmos? Como é que os deuses permitem isso? E aí ele vai amarrando para a gente, ele conta vários mitos, como o mito de Pandora, de Prometeu, do rei Midas, do dilúvio, a fim de justificar essa existência humana dentro do cosmos. A parte 3 vai especificamente no ser humano, nessa questão do viver bem, e talvez tenha sido também um dos meus capítulos favoritos, porque o Luc Ferri vai partir da história de Ulisses, que é o Odisseu, narrado na Odisseia de Homero, a Epopeia, porque ele acredita que a partir desse herói, é o maior exemplo que nós seres humanos podemos ter a respeito do buscar uma vida boa, ou então, para achar um sinônimo, retornar ao seu lugar natural, que no caso é a ilha de Ítaca, mesmo com toda a injustiça, a ganância, as tentações, que são a híbris, que os gregos chamam, todos os obstáculos que o Ulisses ultrapassa para poder voltar ao seu lugar natural, que é Ítaca. E outra coisa que eu gostei muito nesse capítulo, é a ideia de morte que ele traz. Muito interessante, como é que os gregos sentiam, percebiam a morte, como a ideia de esquecimento, e de perda de identidade. Eu achei isso muito forte, complementa bastante tudo que eu já li sobre os gregos, torna tudo mais real, sabe? Porque às vezes a gente acha que os gregos estão muito longe, muito distantes da gente, e quando traz esses elementos mais cotidianos, como é que eles viam a morte, para mim deixa todas as teorias, essa parte mais abstrata, muito mais real, muito mais concreta. Então eu gostei muito. E pela primeira vez, eu tive vontade de ler Homero, de ler a Odisseia. A parte 4 é justamente sobre a Ibris, esse questionamento da ordem que Zeus estabeleceu, a ameaça ao cosmos de Zeus, e aqui vão ser narradas outras histórias mitológicas, como a de Asclépio, a de Sísifo, a de Orfeu, a de Deméter e Perséfone. A parte 5 é longa, e ela conta sobre os heróis da mitologia grega, alguns deles, e como eles representam a garantia de que o cosmos vai permanecer estabelecido contra as forças do caos. E aqui são tratados os seguintes heróis, Heracles, que é Hércules, Teseu, Perseu, Jasão e os Argonautas. E o capítulo 6 é sobre a história da tragédia grega Édipo-rei, sua filha Antígona, e como esses dois personagens, Édipo e Antígona, nos ajudam a compreender a tragédia humana, essa questão da mortalidade, e da nossa consciência da mortalidade. Mais do que isso, a pergunta que permeia essa sexta parte do livro é como a gente pode compreender, como é que a gente pode tentar entender todas as injustiças, todos os castigos que recaem sobre pessoas que não fizeram nada para merecer aquilo. Ou seja, por que existem muitas desgraças que desabam sobre seres humanos que são inocentes, que não fizeram nada para provocar ou para desafiar os deuses? Então, no fundo, a pergunta é como é que eu consigo encaixar essa injustiça em um mundo ordenado por Zeus, que é um mundo justo? E, finalmente, no último capítulo, que é uma conclusão do livro mesmo, o Luc Ferri busca explicar a figura de um deus muito diferente dos outros, que é o deus Dioniso. A pergunta é é como um deus tão caótico tem um lugar no Olimpo, um lugar tão importante no Olimpo. Então, como vocês podem perceber, o Luc Ferri tem ideias muito fixas que ele pretende defender ao longo do livro, que são bastante bem argumentadas. Ele defende isso de uma forma bastante convincente, na minha opinião. O que ele mais defende aqui no livro é esse movimento sempre do caos ao cosmos, o cosmos como um valor principal a ser defendido a qualquer custo. E, como eu já disse, na minha opinião, essa repetição que o Luc Ferri faz ao longo dos capítulos, da mesma ideia, mas tomando como exemplos personagens diferentes, histórias diferentes, reforça na gente, na nossa memória, o que ele quer defender e torna o texto muito mais fácil de ser compreendido. Ele te dá uma chave geral para tentar interpretar a mitologia grega, e aí vai explicando as historinhas a partir dessa chave, que não significa que seja única, tá? Então, assim, não é que tudo você vai conseguir ler a partir disso, ou tudo você vai querer ler a partir disso, mas é uma das chaves possíveis. E a outra tese principal, além dessa do caos e do cosmos, é a de que os mitos gregos já têm essa semente de sabedoria filosófica, que é a busca por uma vida boa, humana, ou seja, uma vida mortal, que é uma resposta que os deuses não podem nos fornecer. Nós temos que buscar por nós mesmos. Quanto à linguagem, o livro é muito fluido, eu li bem mais rápido do que eu achei que eu leria, porque ele não é um livro dos mais curtos, tem 304 páginas de texto mesmo, depois tem algumas indicações bibliográficas, mas ele não é um livro pequenininho no tamanho, as páginas dele são grandes, e mesmo assim foi um livro que eu consegui ler bastante rápido, é acessível, porque ele foi feito para ser um livro para muitos públicos diferentes, inclusive aqui no livro ele explica, ele fala, ó, esse livro serve até para crianças, para você contar essas histórias mitológicas para as crianças, aliás, as histórias mitológicas não precisam ser mastigadas, adaptadas ou modificadas para que as crianças as aproveitem e as compreendam, inclusive faz parte que elas ouçam a história completa, mas também serve para adultos, da mesma maneira que ele serve para pessoas leigas na filosofia ou para especialistas em filosofia, então ele usa algumas notinhas de rodapé, deixa eu ver se eu encontro alguma aqui para vocês, mas não são muitas, geralmente são notas de rodapé que procuram explicar de onde ele tirou aquela história, de qual fonte, porque as narrativas mitológicas, elas têm múltiplas fontes que chegaram para a gente, então ele fala assim, ó, esse trecho eu retirei de Exíodo, esse outro trecho eu retirei de Apolodoro, e ele coloca isso nas notinhas de rodapé, mas são poucas, ele cita trechos dessas fontes e ele usa alguns termos em grego, mas sempre explicando tudo muito direitinho para o leitor, e além de tudo ele conta essas histórias mitológicas que sempre são encantadoras, acho que em qualquer época e para qualquer povo, e na minha opinião ele conta essas histórias de uma forma completa, de uma forma bastante envolvente. Além de tudo isso, para mim, o que ele traz de mais inovador é fazer essa conexão entre mitologia e filosofia que eu ainda não tinha encontrado em outros livros. Em manuais de história da filosofia fala-se bastante sobre essa teoria da ruptura da continuidade, sobre as diferenças entre pensamento mítico e pensamento filosófico, mas é o primeiro livro que eu leio que narra os mitos gregos e vai apontando para você o que dentro daqueles mitos vai ser legado à filosofia posteriormente. E, gente, isso mudou a minha visão da mitologia grega, mudou a minha aula, eu sou professora de história e de filosofia e eu tinha muita dificuldade de montar essas primeiras aulas do curso, o comecinho do ano, o primeiro ano do ensino médio, falando sobre essas questões de mitologia e filosofia. E a minha grande dificuldade é que eu sei que os alunos amam mitologia grega e eles conhecem muito sobre isso. E na aula, o que me deixava muito frustrada é que eu tinha que cumprir um cronograma e era um cronograma muito seco, né? Um conteúdo de que você tem que explicar as diferenças entre o pensamento mitológico e filosófico, as teorias da ruptura e da continuidade, mas falta aquele sabor que a mitologia traz e que os alunos ficam ávidos por saber também. Então, o meu medo sempre foi pegar um tema que os alunos têm um encantamento e torná-lo muito mecânico, muito seco, quase que técnico. E esse livro do Luc Ferri me ajudou muito a preparar as aulas deste ano, de 2021, e eu estou bem mais feliz com as aulas que eu dei a respeito de mitologia. Eu consegui mesclar a parte mais técnica e agora eu incluí alguns raciocínios que o Luc Ferri apresenta aqui que tornaram a aula, eu acho que mais leve, com mais sentido do que antes, que para mim é o que o Luc Ferri consegue fazer nos livros dele. Ele dá um sentido geral para muitos detalhes. A gente consegue ver panoramicamente o tema, e nesse caso é o tema da mitologia grega. Tá bom? É tudo isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse livro. Espero que vocês consigam encontrá-lo, é uma pena que não está sendo mais editado, mas espero que em breve haja alguma reimpressão e que tenha alguns exemplares para vocês adquirirem ou por meios virtuais ou em cebos, porque vale muito a pena se você gosta de mitologia, de filosofia, de um de outro ou dos dois juntos. Beleza? Muito obrigada pela presença aqui no canal, por terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar um joinha e um comentário que eu gosto muito de ler o que vocês pensam sobre o livro ou sobre o vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.